A temporada de verão agora, 2023-2024, foi aberta na última sexta-feira com a chegada, obviamente, com a chegada do verão, e com estimativas animadoras para quem desempenha atividades turísticas no estado da Bahia. Olha só, de acordo com a Secretaria de Turismo do estado, 6 milhões e 500 mil turistas devem visitar o território baiano agora na alta estação, o que pode injetar 9 bilhões e 800 milhões de reais na economia baiana. No verão da temporada passada, foram 6 milhões e 200 mil turistas, o que representou aí uma injeção de 9 bilhões de reais de receita. A previsão é de alta tanto na visitação de pessoas quanto na economia. O secretário de Turismo do estado da Bahia, Maurício Bacelar, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. É um prazer estar aqui no Isso é Bahia, podendo conversar com os baianos sobre atividade turística aqui no nosso estado. Eu vejo aqui que são bons ventos soprando na direção da Bahia, no que se refere ao setor turístico. A gente falou recentemente com o Luciano Lopes, que é da ABIH, também fazendo uma projeção otimista para a ocupação dos hotéis. Como é que o senhor está enxergando esse início de nova temporada de alta estação para o turismo? De fato, temos o que comemorar? Sim, sim. Nós aqui na Bahia, Jefferson, nós nos preparamos para esse momento. O governo do estado, desde a retomada da atividade turística, apostou numa retomada muito forte, que foi o que aconteceu na atividade turística. Então, nós preparamos o estado para esse momento que nós estamos vivendo. E posso lhe garantir de que hoje nós estamos colhendo o fruto do que foi plantado lá. Nós atuamos com capacitação e qualificação de mão de obra. Nós temos obras de infraestrutura nas 13 zonas turísticas do estado. Nós temos uma promoção do destino Bahia em âmbito regional, estadual, internacional, além da captação de voos aqui para a Bahia. Também nos três âmbitos, regional, estadual e internacional. Os atores do setor, o trade turístico como um todo, está apostando também nesse aumento dos negócios. O que pode empatar? O que ainda, digamos, é o gargalo desse setor secretário? Olha, veja bem, Jefferson, o turismo é uma atividade transversal. E aí precisa que as três esferas de poder, federal, estadual, municipal, o trade turístico, os empresários, a sociedade civil organizada e a população, estejam com suas energias, com suas atenções na mesma direção. Aqui na Bahia, o governo do estado tem liderado esses atores e cada um tem cumprido o seu papel, por conta disso é que nós estamos colhendo esses frutos. O que existe ainda de dificuldade da nossa área é a questão do preço das passagens aéreas. A conectividade aérea tem importância fundamental no estabelecimento da atividade, mas o preço das passagens é ainda um limitador. Existia uma expectativa de que após a pandemia esses preços diminuiriam e tal, mas... Não, mas não de maneira nenhuma, muito pelo contrário, a pandemia foi perversa com toda a economia. Na atividade turística ela foi mais incisiva, e com o setor aéreo, muito mais ainda. Veja bem, essas aeronaves ficaram no chão. Hoje, Jefferson, para você ter uma ideia, o aeroporto de Salvador tem uma média de 6 mil pousos e decolagens por mês. No auge da pandemia nós fomos a zero. Zero pouso, zero decolagem. Essas aeronaves, mais de 90% delas, elas são adquiridas no modelo de leasing. As companhias aéreas ficaram com essas aeronaves no chão um bom tempo, não demitiram as tripulações, por ser uma mão de obra qualificada, que demanda um tempo de preparação. Então, elas seguraram essa mão de obra e devolveram também, depois de muito tempo, devolveram as aeronaves. Agora, na retomada, o que é que há? Existe uma demanda muito grande por viagens, existe menos aeronaves, e as companhias aéreas acumularam um prejuízo muito grande. É o que eu tenho ouvido das três maiores companhias aéreas aqui do Brasil, que é um diálogo constante que temos dentro do governo do Estado. Estão tentando compensar agora com essas passagens caríssimas. Caríssimas. Aí, veja bem, as passagens estão caras, mas em relação à Bahia, eu posso lhe garantir, nós temos a maior taxa de ocupação em voos do Brasil, são os voos para a Bahia. Nossos aeroportos estão batendo recorde de movimentação. No mês de setembro, nós tivemos a movimentação no aeroporto de Salvador, a maior movimentação depois que ele passou a ser administrado pela Vansi, para ver como o turismo está forte e a conectividade aérea, no mês de setembro. Secretário, nós ainda estamos muito concentrados aqui no litoral, basicamente, Salvador e Porto Seguro. Ontem, nós tivemos aqui notícia do ranking do Google, das buscas sobre destinos turísticos, Porto Seguro em terceiro, Salvador em sétimo lugar, entre as dez mais. Mas, eu sei que a gente já avançou um pouquinho para o interior, mas o nosso turismo não está muito concentrado no litoral? Olha, veja bem, Ernesto, a Bahia tem uma diversidade muito grande de segmentos. E é isso também que fez com que a gente retomasse com muita força o turismo. Agora, nessa época do ano, por conta da temperatura, as pessoas procuram muito o litoral. Nós temos 13 zonas turísticas no estado, 6 no litoral, desde Jandaíra até o extremo sul, lá em Mucuri. São 6 zonas turísticas, mas nós também temos, no interior do estado, zonas turísticas bastante demandadas. Como exemplo, a Chapada Diamantina. É uma zona turística que é procurada também nos 12 meses do ano. Nós temos, dentro do estado, também, zonas turísticas que são banhadas pelo Rio São Francisco. Lagos e quênios do São Francisco em Paulo Afonso, muito demandado. Vale do São Francisco em Juazeiro. Para você ter uma ideia, somente a vinícola de Casa Nova tem recebido uma média de 2 mil visitantes por fim de semana. Nessa época do ano. É um roteiro maravilhoso. Maravilhoso, e agora que nós fizemos a junção do roteiro da vinícola com o lago de Sobradinho. Então, o turista pode... Usando aquelas embarcações... O que chamamos o vapor do vinho. Vapor do vinho. A embarcação vapor do vinho. Ela faz a eclusagem também na barra do vinho. Não, a eclusagem, com a pandemia, ela parou e agora o DENIT está fazendo a manutenção. Então, a nossa expectativa é que agora, no primeiro semestre de 2024, retorne essa experiência que também atrai muitos visitantes. Agora, olhando para as outras áreas de interesse turístico, secretário, considerando o turismo voltado mais para, por exemplo, a agricultura, no caso das vinícolas, mas tem um turismo de negócios na região oeste, eu estou querendo lhe perguntar sobre os investimentos em infraestrutura e em aeroportos especificamente. Turismo religioso. Teve agora recentemente o investimento no aeroporto de Bom Jesus da Lapa. O aeroporto Clóber Rocha em Conquista, que pode ser uma boa porta lá para a Chapada Sul, para Ibicoara, aqueles outros atrativos ali da Chapada Diamantina. Esse parece que ainda está abaixo do que pode o aeroporto Clóber Rocha, pela estrutura. O que a gente já tem hoje em condição de operar e o que tem de investimento previsto para que esses outros destinos turísticos da Bahia fiquem mais acessíveis para o turista de fora? A turma aqui da Bahia, a gente já circula razoavelmente, principalmente pela Chapada. Minha área, eu conheço um bocado daquilo ali, mas tem outros apelos também, né? Sim, temos. Olha, veja bem, nós temos aqui hoje na Bahia a segunda maior conectividade regional do país. Nós só perdemos, Ernesto, para o estado do Amazonas, que por conta da sua geografia tem a sua conectividade fluvial ou aérea. Mas veja bem, o estado de São Paulo, que tem um tamanho semelhante ao tamanho da Bahia, mas com economia bem maior do que a nossa, tem menos conectividade regional do que a Bahia. Minas Gerais, um estado com dimensões bem maiores do que a nossa, uma economia maior do que a nossa, tem conectividade menor do que a Bahia. As 13 zonas turísticas... O que você fala com conectividade... Aérea, aérea. As 13 zonas turísticas do estado estão cobertas e servidas por conectividade aérea, regional e ou nacional. Inclusive lá em Porto Seguro, também na Costa do Descobrimento, com conectividade internacional. Nós tivemos, a partir do dia 15 de dezembro, o voo Buenos Aires-Porto Seguro, feito pela companhia aérea, também num esforço do governo do estado. Então, em conectividade, nós estamos muito bem servidos. O governador Jerônimo Rodrigues já inaugurou mais de 20 aeródromos nesse primeiro ano de governo dele. Hoje, inaugurou o aeroporto de Bom Jesus da Lapa, que nós estamos ultimando os preparativos de segurança para que o aeroporto comece também a receber voos comerciais. E nós vamos ter um voo salvador, Salvador, Bom Jesus da Lapa. Guanambi tem cinco voos diários, cinco voos semanais de Belo Horizonte para Guanambi e três voos semanais de Salvador para Guanambi, servido com conectividade nacional e regional. Secretário, a gente está falando aqui desse cenário positivo para o turismo e com foco muito no turismo de lazer. Até porque agora a alta estação é bem típico, não é? O momento para atrair, para incrementar o turismo de lazer. E o turismo de negócios? Até me corrija se eu estiver errado. É um turismo que oferece um retorno financeiro muito maior, não? Do ponto de vista de injeção na nossa economia. O que está desenhado para esse ano novo agora, no sentido de também haver um incremento do turismo de negócios aqui na Bahia? Nós temos feito um trabalho de atração de eventos aqui para o nosso estado. E aí nós temos trabalhado com os conselhos federais, as entidades da área de medicina, as entidades empresariais e trouxemos durante o ano de 23 muitos eventos, congressos, encontros aqui para a Bahia. E em 2024, continua essa prospecção. Nós, inclusive, já temos assinado com algumas entidades a realização de eventos em Salvador, na zona turística da Costa dos Coqueiros e também na zona turística da Costa do Descobrimento. Nós temos procurado diversificar para esse tipo de turismo as opções de realização desses encontros. E a Bahia, por conta da diversidade de segmentos turísticos, eu vou lhe dizer, Jefferson, nós temos uma facilidade de atrair. No ano de 2021, 2022 e 2023, existe uma disputa dos destinos por esse tipo de evento. E eu lhe digo o seguinte, nenhum dos que nós disputamos nós perdemos. Nós ganhamos todos. Para a gente encerrar, deputado, só aproveitando a deixa, a gente tem alguns espaços aqui em Salvador para grandes eventos. O Centro de Convenções, que foi inaugurado tem relativamente pouco tempo, na Boca do Rio. O governo cogitou a ideia de construir um novo Centro de Convenções lá no comércio. Queria que o senhor comentasse a respeito. E também, que informação que o senhor tem sobre o destino do antigo Centro de Convenções, que está interditado até hoje, já há vários anos, vai resultar em que aquele imóvel? Olha, o imóvel, o governo do Estado já tem autorização da Assembleia Legislativa para alienar aquele terreno. O imóvel está em garantia na Justiça do Trabalho em algumas ações trabalhistas movidas contra a extinta Bahia Tursa. E o governo do Estado trabalha, dentro da Justiça do Trabalho, para desonerar esse prédio, tirar ele desses processos, para que a gente possa fazer a demolição daquele prédio. Ali, naquela região, não existe mais condições de deslocamentos ou de logística para a construção de um equipamento do porte de um centro de convenções. Eu entendo que aquele terreno deve ser destinado à iniciativa privada para a expansão urbana e residencial da cidade do Salvador. Um equipamento como um centro de convenções, ele atrai, é um imã de atração, de crescimento da cidade. E o governador Jerônimo está debruçado sobre isso com a Secretaria do Turismo, a Secretaria do Planejamento, a Secretaria, a Condé, estudando a localização de um grande centro de convenções para Salvador, que o governo do Estado, com certeza absoluta, vai construir. Então não vai ser no comércio, não está decidido isso? O local ainda não. Nós estamos estudando, e isso tem que ser um estudo com urbanistas, para que a gente coloque o centro de convenções no local aonde as pessoas tenham fácil acesso, mas seja também um indutor de crescimento da cidade do Salvador de maneira organizada. Muito bem. Secretário Maurício Bacelá, Secretário de Turismo do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desde já um feliz ano novo para o senhor também. Bom dia e até uma próxima, então. Jefferson, obrigado a você, Ernesto, ao Isso é Bahia, pela oportunidade de conversar com os baianos sobre essa atividade que tem uma importância muito grande na economia do nosso Estado, geradora de emprego, geradora de renda para os baianos, que é a atividade turística. Muito bem, um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 8h48 na tarde-feira.